Música Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Banco Central mantém a previsão de inflação para 2018 abaixo da meta e faz um novo ajuste no crescimento da economia neste ano. A informação está no relatório de inflação divulgado nesta quinta-feira e a repórter Raíssa Lopes tem os detalhes. A projeção para expansão do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou para 1,6% de acordo com o relatório de inflação divulgado pelo Banco Central. A previsão é inferior do que a estimada pelo mercado financeiro. Já a projeção para inflação ficou em 4,2%, abaixo da meta de 4,5%. A inflação tem ficado abaixo da meta até mesmo agora. Então não houve nenhum impacto que tenha ameaçado a meta de inflação para 2018. Nós aqui deixamos claro que as nossas previsões de médio e longo prazo, elas precisam da continuidade dessas reformas e ajustes. Isso é uma tarefa para a sociedade como um todo atuar para que nós tenhamos inflação baixa, nós tenhamos juros menores e que isso leve a uma recuperação sustentável da economia brasileira. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, realiza hoje o primeiro leilão de transmissão do ano. São oferecidas linhas de transmissão e subestações que podem gerar quase 14 mil empregos diretos. A previsão é de R$ 6 bilhões em investimentos. O leilão é realizado na sede da Bovespa, em São Paulo, com 20 lotes de empreendimentos, somando mais de 2.600 quilômetros de linhas de transmissão, além das subestações. O primeiro lote já foi arrematado em mais de R$ 38 milhões. Mais informações nas próximas edições aqui do Repórter NBR. Lançada em abril deste ano, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho já tem um balanço parcial. De acordo com os dados do Ministério do Trabalho, o Estado de São Paulo registra o maior número de autuações por falhas na prevenção a acidentes. Foram mais de 12 mil registros, o que representa 15,54% do total de notificações em todo o país. Em segundo lugar, Minas Gerais, com mais de 10 mil autuações. Segundo o Ministro do Trabalho, Elton Iomura, a nova equipe da Secretaria de Inspeção do Trabalho está priorizando a saúde e segurança do trabalhador nas fiscalizações. A campanha continua até novembro. Período de férias chegando e alguns cuidados precisam ser tomados na hora de embarcar com menores em voos nacionais e internacionais. É importante, por exemplo, verificar a documentação exigida e estar em dia com as vacinas. As férias de julho nem bem chegaram e esse grupo de estudantes de Goiás já está no aeroporto de Brasília rumo a Toronto, no Canadá. Eles vão aproveitar o período para fazer intercâmbio. A Luíse, de 15 anos, e a Laís, de 16, vão ficar 22 dias longe de casa. Como são menores de idade, precisaram de autorização dos pais para deixar o país. Eles tiveram que realizar aquela autorização no cartório e aí foi tudo ok. Meus pais deixam numa boa. E eles ficam tranquilos? Você tem 15 anos viajando sozinha? Ah, eles confiam bastante em mim. A documentação exigida na hora do embarque é para dar mais segurança para as crianças e adolescentes. Nos voos internacionais, os menores de 18 anos que estiverem viajando sem a companhia dos pais precisam de autorização judicial com firma reconhecida. É importante também estar com a vacinação em dia. E se o menor estiver indo para o exterior acompanhado somente de um dos pais, é necessária a autorização por escrito do outro e confirma reconhecida. Já se o acompanhante for outra pessoa, é preciso autorização da mãe e do pai. Em viagens dentro do Brasil, crianças que estiverem acompanhadas de um dos pais ou de familiares como tios, avós e irmãos maiores de 18 anos, não precisam de autorização. Basta o documento do menor e a comprovação do grau de parentesco do acompanhante. É o caso da Letícia, que está viajando com a mãe e os dois filhos para Santa Catarina. Ela levou só a documentação das crianças. E como é viagem nacional, não precisa de nada, assim, um burocrático, né? Com autorização do pai, quem não vai, no caso. É importante lembrar que nenhuma criança menor de 12 anos pode viajar desacompanhada no Brasil ou no exterior. As regras valem para o transporte aéreo e terrestre. Para mim, assim, foi bem confortável, foi tranquilo. Eu fui, voltei, fiz escala, não teve problema nenhum, não. Um novo aplicativo desenvolvido pela Agência Nacional de Águas, a ANA, vai permitir que qualquer pessoa conheça em detalhes a situação da coleta e do tratamento de esgoto no Brasil. Quem nos traz outras informações é a repórter Gabriela Noronha. Esse novo aplicativo da ANA, ele está disponível para download gratuito e é compatível com sistemas Android e iOS. Além de mostrar, e como você falou, a situação do abastecimento de água e do esgotamento sanitário em todos os municípios do Brasil, esse aplicativo tem diversas funcionalidades. Para explicar melhor como vai funcionar esse serviço, estamos aqui com o Marcelo Cruz, que é diretor de planejamento de recursos hídricos da ANA e ex-secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente. Bom dia, Marcelo. Como que vai funcionar esse aplicativo? Todo mundo pode acessar? Todo mundo pode acessar, já está disponível nas lojas virtuais. Ele é compatível, como você bem disse, para Android e iOS. E o mais importante é a inclusão. É empoderar o cidadão de informações que são públicas em todos os municípios brasileiros com relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. Além de poder acompanhar o abastecimento de água, tem outras funcionalidades. O que a gente pode citar aí? Tem outras funcionalidades. Bom, talvez a maior funcionalidade seja a possibilidade do cidadão vislumbrar de forma muito fácil e ágil como está a situação no seu município de abastecimento de água e de coleta de esgotos. E isso no cenário eleitoral que se avizinha é muito importante. Mas tem o Fale Conosco no aplicativo, então ele é interativo. Então passa não só por uma situação de informação ao cidadão, transparência, dados abertos, mas uma prestação de serviço público efetiva. O aplicativo já está disponível para download, já, e vai ajudar aí a população, né? Por que desenvolver um aplicativo como esse? Veja, já está disponível. E um dado importante é que 97% dos domicílios brasileiros que têm acesso à internet fazem esse acesso via smartphone. Então não tem como a gente chegar no cidadão, chegar na sociedade com informações absolutamente relevantes como essa que eu acabei de mencionar, sem que a gente permita que esse acesso seja feita de forma ágil e fácil pelo seu smartphone. Afinal de contas, hoje a gente pede comida, pede transporte, tudo por aplicativo móvel. Obrigada, Marcelo. Então, Thais, mais uma forma aí de ajudar o cidadão, né? Com apenas um clique no celular, agora vai poder consultar como que está o saneamento básico, como que está o esgotamento sanitário aí nos municípios. Reconhecer o trabalho de quem contribui todos os dias na melhoria da educação. Esse é o objetivo da 11ª edição do Prêmio Professores do Brasil. Mas atenção, hein? As inscrições terminam hoje. Para participar do concurso, os professores devem enviar um relato da prática pedagógica desenvolvida com seus alunos. Neste ano, a premiação será de 305 mil reais a ser distribuída entre os vencedores, além de viagens e placas para as escolas das experiências selecionadas. Mais informações no site que aparece aí na sua tela. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está ao vivo na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto